Agora, o Ricardo, então vamos lá, vamos traçar essa linha do tempo aí. Quando que teve esse start para o jiu-jitsu, então? Talvez com 17, 18 anos eu comecei a treinar na cidade, né? Eu morava em Copacabana, né? Então, a cidade na época era longe, né? Porque tinha que ir de ônibus, não era uma coisa muito simples. Então, não era regular, né? Nessa época, o Carson e o Hazen tinham uma academia também ali em Copacabana, na Avenida Copacabana, perto da Siqueira Campos, bem perto de onde a academia, depois foi a academia. Mas era uma academia pequenininha, com dois ringuezinhos pequenininhos, né? Menor que aqui. O ringue maior devia ter esse tamanho aqui. Assim, era para uma pessoa lutar, né? Para uma dupla lutar. E ficava lá, o negócio era casca-grossa. Então, uns cinco, seis, um em cima do outro, lutando. Era uma coisa de gladiador. Eu treinei lá também, mas treinava lá quando o Rollins ia lá. Então, eu ia lá treinar, entendeu? No dia do Hazen, né? Porque o Hazen e o Carson dividiam essa academia. Então, assim, eu treinei lá também, né? Mas quando o Rollins abriu a academia com o Carson na Figueiredo Magalhães, já nessa primeira semana, eu treinei três vezes por semana. Porque, além de ser com o Rollins, eu morava no quarteirão ali da academia. Eu morava na Anitta Garibaldi, que é uma rua do lado da Figueiredo Magalhães. Então, era uma coisa que eu engrenei três vezes por semana e fui até o fim, até quando ele morreu. Quer dizer, você pegou, então, a inauguração da Figueiredo Magalhães ali, quando o Rollins estava em sociedade com o Carson Gracie, né? Fala aí, quando você começou... Ricardo, conta pra gente, quem que eram os alunos lá da parte do Rollins? Cara, quando começou, logo de saída, eu acho que esse time entrou, né? Jacaré chegou logo de saída, eu acho que o... Tinha o Fabinho, que é o Fábio Macieira, que também estava de saída, acho que o Conde estava de saída. Acho que o Macarrão também chegou de saída. Quer dizer, cabe aquela foto lá que a gente estava falando agora há pouco, então? É, não, o Rodrigo veio depois, acho que o Conde sim, talvez também pode ser que você já estava de saída. Se não no primeiro mês, mas foi logo no começo, né? Primeiro núcleo ali, né? É, eu acho que o núcleo de competição... Tinha eu, Jacaré, tinha o Maurição, Márcio Macarrão, o Conde, o Nissin, tinha o Serginho Dorileu, e os adultos, né? Acho que o Crowley ainda lutava no juvenil. Carlinhos também acho que ainda lutava no juvenil. É, por aí. De outras pessoas que não seguiram, né? Tinha mais gente. Teve gente que veio da cidade também e treinou na academia. Então, quando o Sandro me perguntou se eu era o mais antigo, eu não fui o primeiro aluno do Rollins, né? Porque ele já dava aula na academia da cidade. Eu acho que eu sou o cara da academia da cidade que ficou o tempo todo com ele, que veio gente da cidade e treinou também, mas parou. E não era o pessoal de frente de competição, né? E a cidade não era uma academia de competição. Era mais o pessoal que trabalhava na cidade, né? Empresários. Era aula particular. Essa história de aula coletiva, eu arrisco a dizer que começou lá na Figueiredo, entendeu? Porque a academia do Carlos não dá para ter aula coletiva, porque os rins eram muito pequenos. E lá na cidade também eram muito pequenos, né? O ringue lá da Figueiredo Magalhães, lá de cima, o maior, que tinham dois pequenos embaixo, que eram também de aula particular. Mas o ringue maior, na época, era um maracanã, né? Treinava muita gente, viu? Sei lá, oito, dez duplos podiam treinar no... Isso é no ringue de baixo. Ó, eu vou botar umas fotos aí para chacoarar o coração de todo mundo aí. Essa aqui, não sei de quem é a autoria. Estou pegando as fotos dos meus arquivos aqui, tá? Não é minha. É da academia, porque as janelas estão da academia, eu reconheço. E pelo tamanho do ringue de baixo. Mas eu não reconheço nenhum dos três. São três faixas azul aqui e o mestre em cima. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL